parte 2 acabei de encerrar o vídeo outro vídeo que vai ser a parte 1 que eu vou postar daqui a pouco e já vou mandar parte 2 é 2 2 2 quem tá aqui eu vou ver o rank vou ver o rank top 10 level eu sou level qual? eu sou level level eu sou acho que é 5 né o negócio do vinte vinte vamo tamo no vinte tamo no vinte live vinte w a v e vinte boa vamo na faca na faca assim eu achei o barulho que eu cliquei sem querer na tela daí eu tava fazendo junto com faca e a faca eu achei engraçado que se v grilled lov se não achou o problema é seu porque eu achei engraçado vale ai Bom, estamos indo mó bem, mó bem Se você olha a nossa vida dos dois segundos que a gente acabou de chegar Mas é a professora que está indo mó Nossa, quase que eu clico no vídeo No vídeo da coelhinha kawai É, eu estou morrendo aqui Eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu estou morrendo Eu estou morrendo Estou indo para o Titanic Ai, não, não dava para ir Eu pensava que dava para ir mais um pouco Ok Clica com a faca Sabia, eu vou com a faca Não, não vou com a faca Não vou com a faca Ai, droga, mano Socorro, 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 socorro Estou morrendo aqui, eu estou morrendo, eu estou morrendo Morri, 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 morri Morri, morri, morri Socorro Dibrei bonito, mentira, eu não dibrei, eu só pulei o negócio Se você ver quantas quilos eu já fiz no total Porque eu morri e depois já fui gravar outra Encerrei o vídeo e já fui gravar outra Então Uns 107 quilos No total Aqui já deu dois minutos de vídeo Ai, droga O vídeo encerrou O vídeo encerrou por agora, gente Porque eu morri, mentira Porque lá eu só encerrei porque eu não estava morrendo Ok, vamos jogar sério Que nem antes Ah, é o King, o Slime, cadê o cara, cadê o cara Cadê o cara? Ali Mata ele daqui Mata ele daqui, ó Vou show o que mais bateu nele Aquele cara ali vai morrer Ai, droga, droga, droga Socorro O negócio que foi do meu lado aqui Meu Deus, eu estou morrendo aqui Se vocês quiserem que eu poste vídeo de Free Fire É só comentar, mano Que eu faço tudo Nem tudo, ok Vamos ver aqui Piu, piu, piu Mata todo mundo Gente boa, mano Mata o cara Vamos botar isso aqui Melhor batalha de todas Tem os caras da faca e os caras do uso de outras coisas Mano, se ele soltar mais alguma coisa eu morro Acertar na cabeça que tira mais dano Dá até pra ver o negocinho vermelho Mano, esse boss é muito fácil Morre, morre, morre Ai Tirou a teia aqui O cara não morre Morre logo O King Slime está com pouco vida, hein Eu pensei que fosse mais divertido Eu gravei tudo isso pra nada Eu gravei o episódio 3 Porque eu quero ver o outro Ok, vamos aqui Vamos matar mais zumbi Porque é legal Tem zumbi ali Tem zumbi aqui Se eu virar a câmera eu atiro Tipo, ó Tipo, se eu virar a câmera eu atiro Então eu vou ficar sem arma Eu vou no soco Nossa Ah não, 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 não Eu vou brincar ainda Eu vou brincar Eu sou tão louco Eu sou louco mesmo Bora de zumbi que eu quero ir de zumbi Eu quero de zumbi E aí, amigo? E aí? Unidu, unites, salamemingue. Vamos brincar daqueles negócios de irmão. Brincar? Ok. O que que isso faz? Trou. Não faz nada. Tem um cara ali. Tem uma menina ali. Um cara, sei lá. O Timotimo. Um, quatro, zero, um. Não quero ver esse nome. Eu só vou falar ele de Timotimo. Ai. Meu Deus, Timotimo. Isso aqui é matar. Meu Deus do céu. Vou matar ele. Vai matar o Timotimo. Tadinha essa Timotimo, gente. Não se importam com o Timotimo. Vocês não se importam com o Timotimo. Me batam de cara com a arma. Psssssss. Psssss. Psss. Psssss. Ok. Timo, Timo, você não foi legal comigo, vai matar todo mundo Porque o Timo, Timo não foi legal comigo Nossa, essa é minha, desculpa Porque o Timo, Timo Timo, Timo, você não foi legal comigo Ok, vamos matar todo mundo aqui, vamos zumbi Matar, 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 matar Ok, ok, mata, mata logo, cara Que demora, hein Gente, vou pegar bastante zumbi pra me matar Ok, vamos matar aqui Bastante quilo que eu matei, zumbis Vocês já comeram zumbis? Eu já, é bom Zumbis, eu tô com vontade de comer bis agora que eu falei em bis Ok Eu acabei de jantar e depois da sobremesa eu ainda tô com vontade de comer bis Isso é estranho, muito estranho Ai, droga, 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 droga Tá zumbi, moa, quando vá, quando vá Quando vá Não, quando vá Não, eu pensei que ia dar Deu um pouco O gigante é meu Eu matei vários de uma vez, acho que 28 28 de uma vez, porque ali tá 28 Na verdade, fui 27, porque... Onde você tava 21, eu acho, não sei Ai Não acredito Nem quis morrer de propósito agora Só fui morrer porque eu fui burro mesmo Que nem as outras vezes Comprei tudo, só que não Ok Quero uma arma nova Ah, nem comprar arma eu posso Comprar Ok, eu tenho dinheiro pra arma É a pistolinha Uh Isso me lembra Um negócio Com a pistolinha Deixa eu ver a pistolinha É mesmo Droga Pra todas as armas aqui Ai Tá de brincadeira Que brincadeira Não, 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 não Não, 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 não Meu cara morreu ali Eu sou bom com a outra arma Meu Deus Socorro, gente Gente, socorro 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 É essa rodada que a gente perde Mano, eu só vou tentar atrasar os zumbis aqui Crystal Deixa eu morrer aqui Eu vou tentar matar aqui Só me matar Só me mata Só me mata, meu mundo Me mata logo Eu quero morrer nesse jogo Tô chegando aqui Correndo Aqui 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 Valeu Ok Essa é essa aqui Prá Essa é essa Não, não tem dinheiro Vai ser essa Facas Que que é essa? Foi nível 7, ok Deu pra ver aqui Ok, nível 7 Quem matou mais? Acho que não fui eu Acho que eu fui o terceiro Ah, não vira a câmera, virou Foi Bateria, quanto que tá? 27% Vou gravar mais Bastante até Aqui Porque eu sou doido Vou ficar com o zumbi Vou ver quem tá morrendo aqui, mano É o fim de todos os tempos Tank Bills Não, zumbis Eu vou atrasar vocês Não Vou atrasar os zumbis Vou atrasar os zumbis Não mata, não mata Não mata Não mata Não mata Acho que eu tô longe pra isso Vá Não vai dar tempo de vir gravar tudo Já que o vídeo não vai postar Então é isso E falou E fui